Certo dia, no mosteiro zen budista, com a morte do guardião, foi preciso encontrar um substituto. O grande mestre convocou então todos os discípulos para determinar quem seria o novo sentinela. O mestre, com muita tranquilidade, falou Assumirá o posto o primeiro monge que resolver o problema que vou apresentar. Então, ele colocou uma mesinha magnífica no centro da enorme sala em que estavam reunidos, e em cima dela pôs um vaso de porcelana muito raro, com uma rosa amarela de extraordinária beleza, enfeitá-lo, e disse apenas Aqui está o problema. Todos ficaram olhando a cena. O vaso belíssimo, de valor inestimável, com a maravilhosa flor ao centro. O que representaria? O que fazer? Qual o enigma? Não entendiam onde poderia estar o problema. O problema foi quando um dos discípulos sacou a espada, olhou o mestre, os companheiros, dirigiu-se ao centro da sala e... ZAPTE! Destruiu tudo com um só golpe. Tão logo o discípulo retornou ao seu lugar, o mestre disse Você será o novo guardião do castelo. Não importa qual o problema. Nem que seja algo lindíssimo. Se for um problema, precisa ser eliminado. Um problema é um problema, mesmo que se trate de uma mulher sensacional, um homem maravilhoso, ou um grande amor que se acabou. Por mais lindo que seja, ou tenha sido, se não existir mais sentido para ele em sua vida, tem que ser suprimido. Muitas pessoas carregam a vida inteira o peso de coisas que foram importantes no passado, mas que hoje somente ocupam espaço inútil em seus corações e mentes. Espaço esse, indispensável para recriar a vida. Existe um provérbio oriental que diz Limpe a sua vida. Comece pelas gavetas, armários, até chegar às pessoas do passado que não fazem mais sentido estar ocupando espaço em seu coração. O passado serve como lição, como experiência, como referência. Serve para ser relembrado e não revivido. Use as experiências do passado no presente para construir o seu futuro, necessariamente nessa ordem. Como vender mais?